Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro de desenvolvimento social, Osmar Terra, apresentou na Câmara dos Deputados os resultados da execução do programa Criança Feliz, que recentemente completou um ano. O repórter Pablo Mundim tem mais detalhes. Olá, novamente, Pablo. Olá, Carolina. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso. O ministro Osmar Terra apresentou um balanço do programa Criança Feliz durante um evento realizado na Câmara dos Deputados. No encontro, o ministro ressaltou que 2.700 municípios já aderiram ao programa em todo o país e que foram atendidas mais de 65 mil pessoas, principalmente crianças e gestantes. O ministro lembrou que esteve à frente da aprovação do marco legal da primeira infância, ressaltando a importância de ações com foco no desenvolvimento das crianças, principalmente nos primeiros mil dias de vida. Criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o programa Criança Feliz é voltado para a primeira infância e integra ações nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura e garantia de direitos. Eu volto com você, Carolina. Obrigada, Pablo, pelas informações. Foram mais de 100 pessoas presas em uma mega-operação de combate à pedofilia deflagrada hoje. Realizada pelo Ministério da Justiça em parceria com vários órgãos de segurança, a Operação Luz na Infância investigou e prendeu suspeitos de compartilhar conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes. Os suspeitos são acusados de produzir ou disseminar conteúdos de pornografia infantil. As prisões foram resultado de seis meses de trabalho de inteligência, que envolveu 24 estados do país, além do Distrito Federal e cooperação internacional com diversos países. A Polícia Federal tem adidos em 19 países, oficiais de ligação em vários outros. E nesse espaço é que a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez essa pesquisa de seis meses com software estrangeiro de cooperação, particularmente das agências americanas e da União Europeia, que são os que têm mais experiência e trato dessa matéria. Na operação, foram investigados cerca de 151 mil arquivos com conteúdos criminosos relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina reclusão de três a seis anos para quem armazena, oferece, troca, disponibiliza ou divulga por qualquer meio, inclusive a internet, registros pornográficos envolvendo menores. Casos de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo celular com o aplicativo Proteja Brasil. Ele pode ser baixado em qualquer sistema operacional móvel e é gratuito. O aplicativo traz um mapa de delegacias e conselhos tutelares na região da denúncia. Outro canal para denúncias é o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, que funciona 24 horas por dia. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo é garantido quando solicitado. Outra boa notícia é a arrecadação do governo que registrou um bom resultado em setembro. Dados da Receita Federal mostram que no mês os impostos e contribuições somaram 105 bilhões e 500 milhões de reais. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comentou os bons resultados da economia. Segundo o ministro, o aumento na arrecadação pelo segundo mês consecutivo é resultado da recuperação da atividade nos diversos setores da economia. Só em setembro, disse Meireles, o aumento descontado à inflação foi de 8,66%. E de janeiro a setembro, o desempenho da arrecadação foi o melhor dos últimos anos. Para o ministro, mais confiantes de que a economia seguirá melhorando, as famílias reduziram o endividamento e retomaram gastos, em especial em bens duráveis. Ele destacou que, como há o teto dos gastos, a maior arrecadação não significa crescimento de despesas, mas poderá ajudar na redução mais rápida do déficit. E o primeiro semestre de 2017 marca o início da retomada da atividade econômica no Brasil, após o período de recessão. Este ano, houve redução da inflação, expressiva queda da taxa básica de juros e interrupção no crescimento do desemprego. Esses fatores contribuíram para a redução do risco de crédito às famílias, isso segundo o relatório de estabilidade financeira, divulgado esta semana pelo Banco Central. Brigadistas do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, e bombeiros do Distrito Federal, além de representantes do IBAMA e voluntários, participam do combate ao fogo que consome o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O incêndio já consumiu 8.500 hectares. Parte das chamas foram extintas e há expectativa de extinção completa ao longo do dia. Além dos 65 brigadistas do ICMBio e BAM e voluntários, bombeiros foram enviados pelo governo do Distrito Federal. Nós temos que fazer um conjunto de operação no DF e operação também no Parque da Chapada dos Veadeiros. Nós vamos apoiar, sim, como sempre apoiamos, vários estados, países, na resposta aos combates de florestais e outras ocorrências afetas da nossa corporação. O avião permite uma diminuição das equipes em solo. Se eu diminuo um pouco a equipe em solo, eu posso fragmentar essa equipe e deslocar, atender um número maior de ocorrências simultaneamente. Então ele otimiza, ele faz com que o trabalho das equipes em terra seja otimizado. Ele aconteça de uma forma mais eficiente. Mas sem as equipes em terra não adianta. O avião lança água, não vai conseguir, na maioria dos casos, extinguir o incêndio por completo. E o trabalho em terra, ele permite que os pontos quentes sejam identificados e que nós evitemos uma reignição do incêndio. Termina hoje o prazo para que cidades com situação de emergência reconhecida em 2017 possam solicitar os recursos do programa Cartão Reforma. As famílias nos municípios selecionados que tenham renda de até R$ 2.811 vão receber as parcelas que devem ser usadas para compra de materiais de construção para obras em residências atingidas por inundações, enxurradas e alagamentos. O prazo de adesão foi adiado uma vez pelo Ministério das Cidades para que mais famílias pudessem solicitar o benefício. O recebimento das propostas começou em 25 de setembro e com a prorrogação o prazo final passou para hoje. A relação dos escolhidos deve ser divulgada em 31 de outubro. Pelo menos 60 municípios tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração esse ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho